Vem, vem Senhor Vem, vem Senhor Iluminar o meu caminho Vem, vem Senhor Não quero mais andar sozinho Senhor, vem agora Mostra-me o caminho A caminhada a espinhos Pra me sufocar Quero que caminhe comigo Senhor, de Ti preciso Vem me guiar Vem, vem Senhor Iluminar o meu caminho Vem, vem Senhor Não quero mais andar sozinho Vem, vem Senhor Iluminar o meu caminho Vem, vem Senhor Não quero mais andar sozinho Senhor, dá-me em Tua mão Tua paz no meu coração Vem me revigorar O caminho é longo Tem tantas voltas Subidas e descidas Vem me iluminar Vem, vem Senhor Vem, vem Senhor Iluminar o meu caminho Vem, vem Senhor 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 Legenda Adriana Zanotto